. 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 Voltando aí com o Oliveira Os caras estão indo aí, Oliveira? Não, não, está lá atrás da pedra Vai descer, eu acho Quem tem munição de sniper, quem quiser Olha os caras metendo bala para cima da direita O cara aqui embaixo Vai subir o gancho ali Caiu Nossa, mas o que é isso, a gente procurou o ar Eu tenho nenhuma na cabeça Deu uma na cabeça, no corso da mulher margem ali Desmaiado Olha o espelho do nosso palco do espelho Cadê o negócio de atirar a lava? Acho que foi Os caras estão na moita ali, saiu da moita Tira da pedra Quanto tem ali? O cara foi tentar curar o na moita, não deu Naquela moita Se alguém tiver lava para jogar lá, tinha um pelo menos Caiu, na água caiu Mais um, mais um Correndo aqui Correndo aqui Por que eu estou caindo nas costas? Tomou Tomou Olha o rapo, ele foi todo Eu não fiz isso É, amor Obrigado.